Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim De onde vim, pra onde vou, por onde irás, irei também Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar A verdade é como o sol invadirá o teu coração Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser Eu creio em ti, que tens em mim e tua luz me irei Vem, eu te farei da minha vida participar Tu viverás em mim, viver em mim é o bem maior Sim, eu irei e viverei a vida inteira Sim, eternidade é na verdade O amor vivendo o Senhor em nós Sim, eu irei e saberei em mim Sim, eu irei e saberei em mim O amor vivendo o teu coração Sim, eu irei e saberei que o que ainda estás a procurar Sim, eu irei e saberei que o que ainda estás a procurar